E olha que camisa linda, o que você acha? R$19,99, tá bom esse preço? Tá bom demais, super leve pra você usar no verão Você fofinha que veste no R$46,00 ou R$58,00 tem que correr pra fábrica faros Porque aqui você vai encontrar roupas da moda, você vai encontrar ciganinha, você vai encontrar batinha Aqui olha, você tem mais a R$19,99, essa camisa nós já mostramos no início, aqui batinha R$19,99 E pra encerrar, eu quero mostrar um conjunto com tecido leve agora pro verão, duas peças O bleiter mais a calça, a R$29,99 em quatro vezes e eles funcionam aos domingos também Tem loja em São Bernardo, tem loja na Moca e tem loja lá em Santana, a loja de Cezana tá super bonita, vale a pena visitar Liga pra pegar o endereço, 6606-8668-FAB